Música Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com Cenário diferente, né? Rodrigo em pé e tal É, porque lá no outro lugar a bancada fica muito espremidinha Então, tomara que a voz aí também funcione bem Porque eu não tenho microfone de lapela, essa câmera não pega isso Mas é o seguinte, pessoal Estão vendo aqui? Diretoria aí, ó Carolina Martins mostrando pra vocês, ó o que tá chegando aqui Diretamente lá da Banggood É isso mesmo, pessoal Ah, Rodrigo, isso é o que? É uma série... É uma impressora 3D, pessoal A famosa chinesa Ender 3 Creality Ender 3 Bom, esse vídeo já agora, desde o início, eu vou dizer pra vocês Tá? Pra depois não ter dislike aí Porque achavam que ia ter review Não é um review Eu só tô aqui, recebi a caixa, ó Que tá variada, por sinal, ó Mostra aí, diretora Deixa gravado, porque Qual correio machucou? Eu não sei, ó Olha isso aqui, pessoal O quanto tá amassado Ela tomou uma porrada muito forte aqui Aqui tá furado Eu não sei se tá quebrada as coisas aqui dentro, ó Não sei Mas nós só vamos abrir a caixa, ok? Vou mostrar pra todos vocês, inclusive pra mim As peças Vou botar aqui sobre essa mesa E fechou Ah, mas Rodrigo vai mostrar montando? Não sei Mas não vai tá nesse vídeo Esse vídeo é pra gente abrir a nossa impressora 3D, ok? Novos seguidores do Canal Eletrônica para Todos Sejam bem-vindos Já deixa o teu joinha Compartilha o vídeo no final E se inscreve no canal, tá? Clica naquele bendito sininho Até ele ficar com um tracinho do lado Pra você receber as notificações Que vai ter muita coisa agora Falando sobre impressora 3D no nosso canal, hein? No blog, no canal, no Instagram Na fanpage Então vamos abrir Ó Tá aberto Então o que que acontece? Diretoria dá pra pegar aí, ó Onde tava furado aqui Por sorte tem uma proteção aqui dentro Tá? Só mais você trazer a câmera pra cá, diretoria Vocês viram que aqui tomou uma porrada no início Tem aqui uma proteção por dentro, ó A caixa também tá variada aqui dentro Porque aqui tem já uma parte plástica, ó Então ficou realmente fazendo contato aqui Até rasgou a caixa Isso não é um bom sinal, né? Tomara que não tenha nada quebrado aqui dentro Vamos ver Ó Tirei a parte preta Uma espuma Temos o que aqui, ó Manual Tá aí, ó Manual Vem no saquinho Ok O que mais? Ó Isso aqui tá a mesa da impressora, né? Olha lá Tá aqui Vamos ver como é que é Tomara que não tenha quebrado nada Vamos tirando com calma Ó Peças aqui Diretoria tá pegando Parafuso Chaves Entende? Tá aí O que mais que a gente pode tirar daqui? Ó Legal Uma espátula O que mais? Tem aqui um metal Uma par de metal O que mais? O cabo de força Vocês estão vendo, ó Padrão ainda aquele antigo Que bosta, né? Não é o belíssimo brasileiro Mas ok Tá aí Agora o que a gente pode tirar daqui? Será que isso aqui sai fácil? Eu acho que não Ó Tá aqui, ó Isso aqui deve ser as hastes laterais dela, ó Tem o fuso aqui e tudo Alumínio Ó Vou tirando essas partes pretas daqui Tem mais aqui? Tem Agora vai ser a mesa Ó Tem aqui motores, ó Chavinha Estão vendo, ó Roldana Rolamento Motor Que o motor é? Não sei Bacaninho o motor Aqui é o de filamento Né? Provavelmente, ó Legal o material Não é impressa em impressora 3D não, tá? Dá pra ver que é Plástico injetado aqui Bacana isso Tá aí, ó O que mais? Um pouquinho de filamento Ele traz Ele dá aqui, ó Uma miséria Mas vem Menos mal Peças Vem aqui, ó Tipo Um pendrive Tá aqui dentro Mais as peças O que mais? Tá aqui, ó Outras hastes de alumínio Devem ser as laterais Bom Plástico Plástico Um motor solto aqui, ó Vem com A junção, né? Do fuso Tomara que tenha parafuso Que tá aqui faltando, ó Mais um motor E Acho que agora é o finalmente A mesa Apesar que não Tem mais coisa aqui Ó Um tubo Deve ser para segurar o O rolo de filamento O que mais? Tá aqui o Display LCD Bacana Display LCD 20x4 Nossa Ender 3 Essa aqui é a Ender 3 Tá O que mais que a gente tem aqui Isso aqui nada mais Sobrou somente O que? Acho que agora é a mesa Tá aí, ó Tá vendo aí, pessoal? Tá pegando, diretora? Tá a mesa Tem aqui uns cabos, ó Cabos Tem aqui o que, ó Isso aqui é a extrusora, ó O hotend tá aqui Vejam vocês Tá aqui o hotend Da Ender Deu uma arranhadinha aqui em cima O tubo PT-F-E De teflon Aqui um culerzinho Um outro aqui do lado O que mais? E a mesa Tá aí, ó Mostrei a parte de baixo Ó Vê aí, pessoal Tá vendo, ó Tá aqui a mesa Já tá aqui dentro também A parte eletrônica Né? A eletrônica tá bem aqui, ó É que eu tenho que pegar isso aqui junto Tá aqui a eletrônica Em D3 270 watts Ó 210 220 110 Filamento PLA Me parece Mas ela trabalha com filamento também Data de manufatura 2018 FDM 7kg 1.6 Filamento de 1.75 1.75 Chenzen Creality 3D Tecnologia É a chinesinha aí, pessoal Ó Tenta pegar aí, diretora Pessoal vê a etiqueta Aqui Dá o zoom aí Pro pessoal ver Quem entende mandarim aí Pode ler Foi? Beleza Então Eu agora vou Botar isso aqui pra cá Pra vocês verem o conjunto completo Tá aqui Fio Isso aqui, hein Isso aqui é meio de De plástico Isso aqui que tava batendo, né Por sorte não quebrou Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal Agora Vou analisar junto de vocês Já pra contar pra vocês Caso Tenha acontecido algum problema Tá aqui a coisa Do motor Pan O termistor vem aqui embaixo É isso? Deixa eu ver, ó É, o termistor vem embaixo Tá bem ali embaixo No meio da mesa tem termistor A mesa é de alumínio, pessoal Mas tem essa parada aqui Que diz que cola tudo O material Então, ó Tá lá 220 watts É a hot Zona quente Hot zone Aqui Tá soldado Tá soldado Legal Beleza Beleza Então Temos Essa parte Que ainda bem que Cadê? Não quebrou Será que é mole assim mesmo? Parece Tem mais alguma coisa que nem? Tem que ter Tá aqui, ó Então, tá aqui, pessoal A fonte da impressora Tá pra 220, 230 Tem que regular aqui Pra essa rede 210 Tá meio amassadinha aqui Tomou uma porrada Liga Liga, desliga Diz que tem fusível Será que tem? Não sei Depois eu tiro Tem uma fonte de quanto? LED Power supply 360 watts 24 volts 24 volts 15 amperes Tá, pessoal Tá vendo aí? Bacaninha Fios Conector Pegou, diretor A etiqueta? Pegou a etiqueta Mas os números Mais ou menos Beleza Então é isso, pessoal Agora Que ela tem mais aqui Pelo visto Tem mais nada na caixa Caixa tá vazia Caixa vazia Ah, tem mais alguma coisa aqui sim Peraí, pessoal Madeira Não é nada Tô enganado Então Tem mais nada Pois E é isso Tá aí Nossa Ender 3 Pra montar Pessoal Então Vamos ver como vai se comportar Essa impressora 3D Com Depois de montada É isso Pessoal Ficamos por aqui E já sabem, né? Rodrigo Mas agora era tanta coisa de eletrônica Agora Eletrônica Com impressão 3D E muitas outras coisas já de vir Tá? Pessoal Deixa teu joinha Ender 3 Creality 3D Impressão 3D Ender 3 Made in China Banggood Um abraço Ah, Rodrigo Link Vou deixar o link De onde adquirir Aí embaixo Tá? Se clicar nele E você quiser adquirir a sua Adquira Depois de eu fazer até o teste nela Que eu vou dizer se presta ou não A minha opinião Apesar de eu saber que Muitos dizem que ela é maravilhosa Pessoal Um abraço Tchau Muitos dizem que ela é maravilhosa